Um, dois, três, vai Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus que frio me dá o encontro desse olhar Desce a luz dos olhos teus lhes em seus olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus só não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus se mais agradará Pela luz dos olhos meus eu acho Pela amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Pela luz dos olhos meus eu acho 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 Pela luz dos olhos meus eu acho